Eu pego a caminhana ali, ó Vamos ver se eu pego ele A gente é grande, pensa Vamos ver se eu pego ele Vamos ver se eu pego ele Vamos dar uma pausa aqui Aí vocês do canal Claudinei Sniper Um tatupeba Passei ali e vi o bicho correndo Correndo não, eu estava caminhando aqui Aí corri atrás e peguei Vou soltar ele aqui Olha aí Não tô nem buraqua Não tô nem buraqua Não tô nem buraqua Não tô nem buraqua Não tô nem buraqua